A mãe, a riqueza Esse aqui é o pai Todd Esse aqui é a Lara Olha o filhotinho Que foi, Bibi? Olha o filhotinho Ele tá começando a comer ração Esse daí que fez o Bastinha graça Fez um cocô, fez cocô não, Thaís Defecou Vai fazer mais cocô Tá livrando minha mãe desse neném? Cadê? Ó, latindo É Ela tá mordendo minha mão Com uma galinha já tá mordendo minha mão Tá no acendentinho já? Eu acho que sim Deixa a riqueza subir aqui Eita Não quer não Limpa a casinha a riqueza Olha pra você ver, você tá brigando Tá limpando cocôzinho Deixa a Lara também, ajuda a mamãe Ajuda a sua mãe Agora a riqueza não tá mais brigando com a Lara não Porque ele já tá tão grandinho Porque ele já tá tão grandinho Tô riqueza E esse é tão gatorzinho Tô riqueza E esse pra deixar? Tá com flecha Tá com flecha Esse aqui tá com fome Porque ele tá lembrando minha mão O rabinho dele já tá com fome O rabinho dele já tá limpinho O rabinho Ah, riqueza Riqueza Tineném Tá, mamãe, mamãe Tá de tineném Tá de tineném Algum tá mexendo no fio Ah, a Lara Esse é tão gostosinho, né? Esse é gostoso É ninho gostoso Olha isso daqui Como é que é Olha aqui Que fofinho A mãozinha dele Dá pra tia grã Dá pra tia grã Olha o outro Foi o jeito, hein? Tenta esperar a mamãe De se deitar Já tá mamando Né, Cacinha Esse papai? Ele vai cagar de medo Olha lá Pendurou no peito Pendurou no peito Tá parecendo um trenzinho Que ela tá fazendo A riqueza tá Tava com o coco Amor Amor Que ela de volta A riqueza Não quis uivar, não? Tá parecendo um travesseiro Que ele tá deitando Olha aqui Cadê? Tá com sede de rir Tá? Dois mãozinhas Como é que é o nome desse? Como é que é o nome desse? Não Esse daqui é o Félix Não é Félix Não é não Mas não coloca o nome não, gente Como quando acha Não, esse daqui vai ser bom Como quando tem Não, esse daqui vai ser bom Como quando tiver E como quando ter Isso daqui E a Laura vai ser Dois marrozinhos Dois pretinhos A Laura vai ser riqueza A Laura vai ser riqueza Eu não entendi essa combinação Não Deixa ele mamar Ele chora Ai meu Deus Olha lá a patinha dele com ele Ele ia pegar Ele ia pegar o como quando tem E ele chorou Gente 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 Essa daqui tem uma listinha Nas costas Lá Bebê Gente É isso A luz Veja A luz Olha Olha Que ela é feroz Para mamar Eu estou querendo mamar mesmo A Laura está querendo Viver A de magra Eu deixei mamar lá Ele está querendo Proteger Nossa Está lisando Ele está gostando Está gostando Vamos mamar Como quando acha Olha como é que é gordo Olha 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 Ele é mais escuro Ele é mais escuro Que esse Não Esse daqui Que é mais escuro Esse aqui É Esse é mais claro É Falou quanto Não 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 ou não Daniel tá aqui ou não esse daqui é bem grande olha como ele é fortinho nossa ele é muito gordo esse daqui a cada riqueza vocês parem de me perturbar entrando dentro da sua casa na riqueza te perturbar abasta a Lara minha briga vai cagar você vou cagar na calça tira uma foto a cara do bicho olha essa cara aqui é o cutie cutie é cutie cutie é cutie baby né é cutie baby quem gosta dessa carinha do cutie baby deixa eu ligar o flash olha o cutie baby mais lindo do mundo a carinha dele ficou igual um sim ai muito bom olha lá tá parecendo um gão se pegar de ventre olha que bocão olha que bocão aquela olha que gostoso olha que gostosinho faz espreguiçando já mamou né é cutie 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 não é muito linda mas não é bravo se chegar sem isso aqui eu morro olha a cara de bravo olha a cara de bravo é cutie baby é cutie baby eu vou fazer isso daqui olha o que você vai fazer Daniel me trouxe o cachorrinho olha o lindu que cachorrinho olha o lindu que cachorrinho olha o lindu que bocão que bocão que bocão que bocão tá gostando da caçadinha da mamãe ele tá levando minha mão levando minha mão tá gostando da caçadinha que bocão a cara vem a riqueza e você vai ficar chorando com a mamãe é daqui que caté olha ela tá dormindo eu tô até dormindo leva um cachorrinho e o outro quer sair do meu copo que divindade tipo não deu pra trás tipo não deu pra trás cuidado pra você não apertar a mãozinha dele aqui no tijolo cadê esse cutie baby cutie baby de papai essa moça é muito linda essa daqui parece uma galinha só que mais escurinha fica com medo fica com medo do meu moço a Lara tá sustantucida esse cutie baby é muito fofo caneta com medo